O que eles podem fazer qualquer coisa é conosco, mas as nossas ideias já estão no ar. O que você deveria ter medo não é do Lula, mas é das milhões e milhões de mulheres Lulas e mulheres Manoelas. Se eu pudesse olhar dentro do coração de cada um de vocês, eleger a data, reagir e assumir um compromisso com o futuro desse país. Querem me prender para calar minha voz? Eu falarei pela voz de vocês. E nós não pretendemos arredar pé, nós não pretendemos arredar pé das ruas. Cada um e cada uma de vocês são a voz de Lula defendendo que o povo pode ser feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão perder a chegada da vida velha. É o Brasil feliz de novo.